Fala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com o MyClub, atualização semanal galera. Tava sumido aí por duas semanas aí, mas eu continuei fazendo o jogo normal, as atualizações, só não tive tempo realmente de filmar, então peço desculpas realmente, não gravei, mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês aqui ó galera ó, tivemos aqui ó recentemente, e aqui ó, Backhand Challenge, ou seja, a chance que você tem de ganhar o Backhand galera. Então tá aqui ó, recompensas, receberá um especial agente Legends Backhand mais Pass Selection Level 1, na primeira vitória, então você tem que jogar quatro vezes aqui contra o computador, e aí você ganha uma bolinha, a chance de tirar uma bolinha, com mais chance de ser bola prata né galera, a gente sabe né, mas quem sabe a gente não tenha uma sorte. Além disso também temos o desafio online aqui, vou mostrar pra vocês, mesma coisa, só que desafio por pontos, online né, acumule quatro pontos em três partidas, um contra um, e é a mesma coisa, recebe o mesmo agente, ok? Então o que que vai acontecer galera, agora eu vou fazer quatro Ball Opens tá, dois da semana passada, então nós vamos abrir os quatro Ball Opens de uma vez, então tem aqui ó, Legends Backhand Pass Selection, e Spanish and Dutch Great Players, é Espanha e Dutch, é isso mesmo, é Level 1. Então vamos lá galera, vamos começar com a do semana passada, ver se a gente tem alguma sorte né, então vamos rezar aqui, porque tá complicada a situação, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só uma douradinha já me satisfaz, uma douradinha, uma douradinha, uma douradinha, essa senhora, gente, faz comigo não. W Hancess 66, eu num quero nem saber quem que é não, vou adicionar o time aqui, mas ah não, sério mesmo, quase que foi um dourado, meu deus do céu, que sorte em, então vamo lá, vamo no Spanish and Dutch aqui, vamo ver se dessa vez a gente tem o melhor sorte, uma douradinha, 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 douradinha,O钱, nossa semana tá difícil ah não quero ver animação de prata não sério nem Paco Alcacé Espanha Barcelona não tem vaga não amigo infelizmente você não tem vaga ok muito obrigado pode passar no RH então vamos lá galera agora Legends Backhand né na má sorte que nós estamos vamos tirar a beca é nunca então vamos lá vamos tentar aqui né galera não custa nada tentar vambora e pelo menos uma douradinha preta dourada o douradinha o douradinha vai animação animação sem animação sem animação eis que ganhamos T Hernandes da França Clube Real Madrid idade 20 anos zagueiro ofensivo lateral esquerdo né galera né vamos adicionar ao time vamos deixar aqui adicionar ao membro depois a gente vê que a gente vai fazer com ele então vamos lá galera mais uma chance que nós temos aqui Legends Backhand podia sair o Backhand né galera não ligava não bolinha preta deve ser o que eu soubeca será então vão que vão vão que vão que que vai dar agora bolinha dourada nossa tinha três dourada para sair me sai a prata eu meu Deus que dificuldade de Caliguri ó Itália tá o que quiser quatro beleza amigão pode passar na RH também é então o balu bem gratuita aí com né que a gente teve direito é esse como a gente tá com oitenta e cinco mil de mil de de GP eu vou fazer dois balu penzinho aqui só para fazer uma graça para a galera então vamos lá galera, vamo ver se a gente tem melhor sorte nesse ball openzinho aqui, podia sair uma dourada, uma preta, uma prata, meu meu Deus, não sai nada pra mim. Jesus Cristo, meu Deus do céu, só sai prata, meu Deus. Ai, ai. Sei nem pra que que eu rodo. W Kazi, 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 Tunísia, Renault, beleza. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Tá bravo. Mais um aqui, ó, pra brincar. Vão que vão, vão que vão. Se deixar o like, hein? Se deixar o like, eu acho que vai, hein? Já deixa o like aí, se inscreve no canal, hein? Bora. Tô sentindo que agora vem, agora vem, agora vem, agora vem, agora vem, agora vem. Vem nada. Veio nada. Meu Deus. Mais um lero lero. Ô, meu Jesus, como tá difícil. Vamo que vamo então, né, galera? É isso aí. Então, ó lá, o time é esse aqui, galera. De Gea, no gol. Goleiro, não posso reclamar. Thiago Silva e Boateng, muito monstros os dois. Lateral direita, Aurier, quebra um galho. O Nátio tá quebrando um galho na esquerda ali, ele é zagueiro, mas ele é 81 de lateral, então vou deixar ele. Aqui o Zelinski, mas tem o, tem outros jogadores pra colocar. Ricardo Goulart tá jogando muito bem aqui no nosso time, o Dani Parejo também. Gaitan tá quebrando um galho, tô precisando de dois caras abertos mais rápido, tá? Eu confesso que depois que eu comecei a usar o De Bruyne, realmente ele, ele não tem a velocidade que eu esperava, entendeu? Tem habilidade e tudo, mas falta ainda um pouco de velocidade pra quando eu lanço a bola do lado, o que o Lukaku protege bem, mas, né, o Lukaku não é rápido. E o Lukaku assim, tadinho, ele tá fazendo a parte dele aqui, tá metendo igual doidado, mas não é, né, sozinho também não vai dar, né, galera? Mas enfim, o time é esse aí, então vamos pro jogo aqui, mostrar um joguinho pra vocês, tá um tempão que não tem jogo, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal aí, é nóis, que toda semana tem pelo menos um vídeo de pés, tá? Eu tava um pouquinho agarrado realmente, mas agora com certeza é um, dois vídeos de pés, vou tentar trazer combinação de olheiros melhores possíveis, já tem alguns aí no canal, Sandro Ramírez, né? Tô tentando muito o Morata, tá faltando uma cartinha pro Morata, tô tentando também o Hulk, então é isso aí, galera, tô ficando pegando olheiro de tudo quanto é lado pra tentar realmente, é, conseguir a melhor, né? É nóis, vamos enfrentar o Zuko aqui da Chapecoense, vai ser um jogo muito complicado, mas esperamos sair com um resultado positivo. Então bola em jogo, alegria do povo, bola para o time adversário, Gaitan já tomou a bola, já errou um passe, Gaitan, parabéns, já dominou de novo, só outra chance, Lukaku, Gaitan, Lukaku, girou bem, não, Lukaku, que que é isso aí, meu filho? O que você tá arrumando? Faço não, boa, Zelinsky, já dá o tapa, aí Lukaku, nossa senhora, é só falar que tá gravando, hein, Lukaku? Vamos, Chaco, se eu perder pra Maradona, não, filho, Maradona é quem, só para? Então vamos lá, Lukaku, Jab na ponta, isso, um, dois, isso, boa, não, Gula, vamos Gula, vamos Gula, desse jeito você não vai ser convocado pelo Tite não, Gula, vamos que vamos, aí o Maradona ficou nervoso que você falou mal dele, vamos Boateng, vamos Boateng, dá o bote Boateng, ah, para, vai cruzar pra Kenzo, boa, Gula, já sai tocando direitinho, isso, isso, garoto, já dá o tapa no Lukaku, só fazer Lukaku, só fazer Lukaku, só fazer Lukaku, ah, Lukaku, não, Lukaku, senta a bota, meu filho, mais uma chance, já dá o, não, isso, vai, o que é isso aí, juiz, o que você tá arrumando, meu filho? foi, o que? Ah, para, esse hábito de vídeo aí, tá lero, lero demais, me ajuda aí, então vamos que vamos, Lukaku já perdeu um gol na cara, vamos lá, isso, já, já dá no Lukaku, vamos Lukaku, vamos Lukaku, é você mesmo, Lukaku, isso, bom monstro, vamos que vamos, Lukaku, aqui é nosso, aqui é nosso, isso, garoto, já dá o tapa, isso, garoto, isso, garoto, isso, garoto, boa, já cruza, vai, De Bruyne, aqui é pé 17, é, cruzamento monstro, não, 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 minha zaga é monstro, meu filho, aqui é difícil passar da minha zaga, boa, garoto, já dá o tapa lá, Lukaku, é, Lukaku, você tá meio apavorado hoje, hein, Lukaku, já perdeu um gol na cara, Maradona, sai, goleiro, isso, igual eu falei, minha defesa é muito monstro, muito monstro, galera, muito monstro mesmo, o que falta mesmo é meio ofensivo, mas o Goulart tá dando conta do resultado, tá dando conta do recado, opa, vantagem, tão bom, tão vambora, vai, 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 falei que minha zaga é monstro, sou, minha zaga é muito monstro, é, Goulart, é, Goulart, isso, manual monstro, é isso aí, ligamos o manual aqui, ele apavorou e errou, mas não pode dar esse mole aí não, né, gente, pelo amor de Deus, tá de brincadeira comigo, né, vamos que vamos, vamos, Lukaku, isso, garoto, já vai no Goulart, já, isso, Goulart, já toca essa bola rápido pro Aurier, vai, 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 já recebe aqui de novo, não, meu filho, não era aqui, não, meu filho, já dá o corte, isso, menino, isso, menino, isso, menino, vem pra chutar, Goulart, uh, isso, Goulart, tem que aparecer, meu filho, bela jogada, então, bom jogadinho de escanteio aqui, ó, bola pro Thiago Silva, já deu o tapa aqui, vamos cruzar lá, Nátio, nossa, que é isso, gente, que que é isso, vocês estão de brincadeira comigo, né, vamos ganhar essa bola aí, boa, aperta, aperta, isso, deixa respirar, não, isso, vamos, Thiago Silva, já sai, no bote, isso, menino, que top, hein, vai, já dá o tapa, isso, protege ela, né, Lukaku, meu Deus, faz alguma coisa útil nessa vida sua, não parei, Ih, saiu com o bole tudo, bom, vamos tentar a jogadinha de escanteio diferente agora, ó, até levantaram pra ver o gol, Ih, agora é caixa, vai, Zelliski, vai, menino, Nátio, então, Tocou pra quem, Thiago Silva? Vamo, Boateng, vamo, Boateng, cê é muito monstro, Boateng, vamo, 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 tem que acompanhar agora, isso, garoto, isso, toca errado mesmo, mas recupera, isso, que lindo, boa, vamo, Gaitan, vamo, Gaitan, agora vai, né, Lukaku, agora vai, né, menino, Boateng, boa, menino, até o fim, ah, deixa o replay, amigo, tô gravando, pô, cê tá de sacanagem comigo, o cara não é do canal Zord Games, não, Thiago Silva já tomou a bola, bola pra Parejo, já desembolou a bola ni Goulart, Goulart deu uma brincada, tocou pro Zellinski, Parejo, Gaitan, Lukaku, Ih, Ih, nossa senhora, que lindo, que envolvência, meu Deus, que envolvência, é nóis, ó, totalmente dominado por nós, quatro chutes, quatro no gol, apenas um chute dele, aquele lá que, manual monstro, e vamo que vamo, já deixa o like, então vamo lá, Lukaku, bola pra Zellinski, ok, sem Lukaku, sem ela, meu, seu doidão, seu doidão, só a sorte é que, seu reserva é bem mais ou menos, viu, Lukaku, senão você comia um banco por causa dessa jogada agora, vamo olhe, vamo olhe, isso, sai jogando, isso, menino, sai jogando, isso, menino, isso, já dá o tapa no Gaitan, devolve nele lá, isso, garoto, vai, nossa senhora, que lindo, que lindo, maravilhoso esse gol, deixa o replay pra nós, amigo, obrigado, eita, ferro, então vamo que vamo, vamo que vamo, isso, já tomou a bola já o Gaitan, já desembolou a bola, o Parejo, o Parejo pro Goulart, Goulart já tá bailando, vamo, 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 tome essa bola, me dá isso aqui, isso, vamo o Nacho, já tocou no, vamo o Parejo, vamo o Goulart, que não, amigo, que não, passa a manhã, e o manual monstro, isso, menino, que defesa monstra, esse é o Orier, ele é cabuloso, 100 metros é com ele mesmo, primo do Usain Bolt, tira a bola, tira a bola, tira a bola, isso, vai, 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 vão tirar, gente, tira a bola, gente, nossa, que dor, meu Deus do céu, que zaga que é essa, a zaga do São Paulo, dormindo, pô, então, vamo lá, começar tudo de novo, não, Goulart, não, vamo lá, forçou demais, Goulart, isso, menino, já dá o tapa, não, nossa, meu De Bruin, também, eu falo com você, ele só tá no lugar errado, nossa, próxima, você chuta, viu, ô, 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 Lukaku, você é o dono do time, isso, o japonês tá falando que eu tô entendendo, é nada, mas tá bom, isso, Auri é monstro, isso, já dá, nossa, que tapa que foi esse, não, sério, brincadeira comigo, de novo, batem, vamo batem, vamo batem, não, deixa empatar não, mesmo, jogadinha top, top, ah não, errando muito passe, não, de cabeça, maradão, não dá não, bom, parejo, isso, pressãozinha, tomando a pressãozinha aqui, mas, isso é normal, né, isso, 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 vamo gular, ah, gular, deixa eu ir demais, gular, na bola, limpo, top, vai meu filho, vai, faz o seu, ah não, gente, e agora, e agora, Manoel Monte, de novo, goleiro, que lindo, se chama triângulo, amigo, que lindo, salva a pátria, obrigado, tira, isso, vamos, Zelinski, boa, lá, vamos debruir, vamos debruir, mostra que eu tô errado sobre o seu respeito, isso, menino, ah, Lukaku, chega, nossa, solta uma bomba, meu filho, esse peito de véia aí, Thiago Silva, sempre no ataque, não, Thiago, você não pode perder a bola aí não, Thiago, Thiago, Boa, Lukaku, Lukaku também, todas que vem, ele consegue pelo menos chegar na bola, isso aí já é importante, agora eu vou tentar um aqui, né, vamos tentar um golzinho de cabeça aqui, né, não custa nada, bola, 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 nossa, que emboleira, meu Deus, Ninguém tira a bola, gente, Maradona, nossa, que jogadinha, lero, lero, mano, vamos pra frente, Ah não, eu vou empatar não com esse time não, gente, não é possível, agora, vamos, vamos, isso, vamos Lukaku, vamos Lukaku, uma vez só, pelo menos faz a coisa certa, vamos golar, é disso que eu tô falando, que golaço, deixa o replay, meu filho, que lindo, isso aí, agora vamos fechar a casinha aqui, porque, o importante é ganhar, né, amigo, não importa o placar, deixa eu dar o tapa lá, vamos lá, vamos Lukaku, isso, menino, no aparelho tá mortinho, não era no... não era no... é, deu nós, né, galera, o jogo foi, né, foi bem mais complicado do que eu imaginava, bom galera, então foi isso, tá, espero que vocês tenham gostado, obviamente que eu queria ter tirado no ball open, uma melhor opção, por enquanto, ninguém entrou no time ainda, eu tô precisando de jogadores, como vocês podem ver, e é isso galera, Zord Games tá disponível aí, pra quem quiser fazer desafio com os inscritos aí, ó, quem quiser aí, é só deixar PSN, lembrando que eu jogo no PS4, a gente faz o desafio, faz uma páreo aqui bacana e grava, e então é isso galera, espero que você possa avisar a galera aí, que tá tendo o MyClub, o PS, no canal Zord Games, vou ficando por aqui, já pedindo aquele like maroto, pedindo pra você se inscrever, se não for inscrito, se você apareceu aqui, por engano, dá uma olhadinha no, dá uma olhadinha no, no nosso canal aqui, o canal é bacana, 6 mil inscritos, obrigado a todos, graças a Deus, é isso aí galera, vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais!